Começando um vlog aqui na semana de arte moderna. Então já deixa aí nos comentários. Hashtag time Oswald ou hashtag time Mário? Hoje a gente vai ser meio time Mário, né? Porque vamos visitar a casa Mário de Andrade. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais. Muito importante. Vamos ver, porque a princípio não pode filmar lá dentro. A gente ligou pra eles, teve que mandar e-mail pra assessoria, estamos esperando resposta. Mas a nossa intenção é fazer um vlog lá, né, gente? Mostrando pra vocês as raridades que tem lá, as coisas do Mário, que eram do Mário, né? É um museu. Então, tipo, né, vamos tentar filmar e tudo mais, conversar com as pessoas lá. Pra ver se a gente obtém essa autorização, mas qualquer coisa a gente já mandou e-mail, né? Esperando resposta aí. Guardando uma respostinha deles, né? Espero que dê tudo certo, porque esse é um dos vlogs que a gente tá mais ansioso pra gravar aqui pra vocês. É, mas há muito tempo já a gente tá querendo. Eu acho que a nossa primeira ideia, assim, da semanidade moderna, pô, é ir na casa da Mário de Andrade. E a gente também quer visitar o túmulo dele, né? O dele e do Oswald ficam no mesmo cemitério. Então a gente quer prestar uma homenagem lá, né? Deixar uma flor pra cada um. Porque, querendo ou não, eles nos influenciaram demais, né, cara? Bastante. E, cara, eu tô aqui todos os dias com a gente se tornar um membro. Esse tipo de trabalho pra gente é muito difícil, cara. Pandemia e a gente ter que sair de casa e tal. É bem complicado, gente. Acaba saindo caro também, né? É, sai caro. Porque é longe. Então quem puder ajudar, cara, vai ser de suma importância pra que a gente continue esse trabalho, né? A gente, todos os dias, gente, sendo muito trabalhoso. Então é isso, pessoal. Nos vemos aí durante o vlog. Então, pessoal, estamos a caminho do metrô aqui. É uns 20 minutos de caminhada, meio longe. Mas a gente optou por isso porque é mais rápido. É muito longe lá, né? É, do outro lado da cidade. É, então acaba que vai ser mais rápido ir de metrô do que pegar um Uber, alguma coisa assim. E é isso, ó. Pode já ver que eu tô meio ofegante aqui. Mostra os Zezinhos aqui. Olha que bonita que eu lá tô aqui, ó. Olha que bonita! Olha a luz. E aí, o eco, né, da garagem. É isso, Grisada. Tamo a caminho. E os Zezinhos, museuzinho, museuzinho. Só por um museuzinho que talvez não dê pra filmar lá. Imagina? Nossa, todo esse rolê. Mas vamos lá, vamos. Torçam pela gente, que a gente consiga mostrar pra vocês. Opa, quase deixei derrubar o celular. Agora tamo aqui, já chegamos no metrô, só entrar, comprar passagem. Mas a gente fez uma pausa para pegar umas bebidas maneiras. Muppets. Opa, chegamos, Grisada, chegamos. Chegamos, tá ali, ó. A plaquinha. Vamos atravessar? Tá seguro? Tá seguro? Tá ali o Mário de Andrade, Grisada. Bem grandão. Chegamos, Grisada, chegamos. Muito show, muito show. Vai ter altas fotinhas aqui, não quero nem saber. Top, meu. E São Paulo, meu. Sim, eu estou bem feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o terninho, Grisada. Smoking, na verdade. Ah, é do irmão do Mário de Andrade. Olha aqui. Gente, olha aqui. Nossa, surreal, cara. A energia dessa casa. A casa, né? Está muito forte, cara. Ficou muito foda, Grisada. Então, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Ah, não dá pra acertar nos bancos. Nem patocopiado. Não. Dá pra tirar uma bota aqui, não dá pra acertar nos bancos. Olha os postais, olha, mais manuscritos. Olha aqui. Olha aqui, da Tarsila, olha. Original da Tarsila. Olha. Meu Deus, cara, que acervo incrível. Olha, deve ser, olha. Nossa, olha. Olha. Olha, deve ser desvairado. Olha. Olha, parece que é facsímil. É facsímil. É, né? É facsímil. Não é original do filme. Olha. É atingida, velho. Calma, o preto, o preto, o modernismo, tá? É muito estima, coisa foda. É foda. Não é original do filme. Até o som, o estribute do filme. É um. É um. É um. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.